Amém. Vamos agradecer ao Senhor com bastante alegria. Glória a Deus. Compreendamos a paz da igreja para trás e a paz do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você que está sentado e pode se colocar de pé. Amém? Eu quero convidar você que está sentado. Eu quero convidar você que está sentado. Amém. 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 Mas em mim que dará Não vou esperar para que eu sou Contemplar O meu só amor Oh, 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 oh E o meu só amor Sabe que tudo é amor Oh, 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 oh E o meu só amor E o meu só amor Ah, 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 ah E o meu só amor E o meu só amor Sempre em salvação Oh, aleluia, oh, aleluia Não me importará Oh, aleluia, oh, aleluia Vá, aleluia, oh, aleluia Oh, aleluia, oh, aleluia Que me importará Oh, aleluia Oh, aleluia, oh, aleluia Vá, aleluia Vá, aleluia Que me importará Oh, aleluia O aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Vá, aleluia Oh, aleluia Sagado Amém. 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 Há um caminho para adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos, Espírito, E o ar naqueles que eu possa perder Há uma semente que tem que gostar Existem vontades que tem que poder Correr para o mundo e viver para a vida E o ar naqueles que eu vou adorar Adorar, pecar isso aí Viver no seu altar Adorar a Deus E ninguém entrega Adorar a Deus Viver no seu altar Adorar a Deus E ninguém entrega Viver no seu altar Viver no seu altar Adorar a Deus E ninguém entrega E ninguém entrega E ninguém entrega Adorar a Deus E ninguém entrega E ninguém entrega E ninguém entrega E ninguém entrega Dê dreams Dê leu E ninguém entrega